O professor Fernando Sartre, que é graduado em ciências econômicas pela Unicamp, mestrado pela Unicamp e doutor também pela Unicamp. E justamente o professor Fernando Sartre dirige o núcleo de, me corrijam, Fernando, é núcleo de indústria, de economia industrial da tecnologia. E também é diretor do Instituto de Economia da Unicamp. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer o convite, aqui tanto do Penses, a pessoa do professor Júlio, mas também do IG, do DPCT, a figura aqui da Bia, minha colega. Tanto tempo e o prazer de rever vários colegas, inclusive o Adilson, e conhecer o colega do BNDES e André. Muito obrigado pelo convite. Falar por último tem vantagens e desvantagens. Primeiro é que, depois dessas duas exposições, o Adilson já explorou aqui quase toda a discussão da importância do setor em si, de petróleo, inclusive do ponto de vista geopolítico. E o Rodrigo fez uma exposição que esgota toda a discussão dos investimentos e da questão da política. Eu vou tentar problematizar um pouco, principalmente do ponto de vista dos riscos que eu acho que estão associados ao processo, olhando para as oportunidades, como a Adilson colocou, mas tentando explicar como eu vejo o pré-sal uma oportunidade importante, sobretudo uma questão que às vezes é negligenciada, que é a questão que explorou bem o Rodrigo aqui, que é o investimento. E não apenas do ponto de vista de pensar a produção futura, que sem dúvida nenhuma é uma questão importante, até questão de soberania, questão de dar ao país uma segurança energética, o que não é pouca coisa, sobretudo quando a gente vê várias outras economias com essa mesma preocupação. Nós temos, desse ponto de vista, uma situação relativamente confortável de termos a questão da segurança energética e alimentar. Eu gostei muito da mesa que nos antecedeu, que nos precedeu aqui, sobretudo da participação da Ingrid e do Paulo. Eu não tenho uma posição contrária a uma visão, vamos dizer, e sendo muito simplista aqui, ambientalista sobre o processo. O que me preocupa é que eu olho para o pré-sal, como está aqui na estrutura da apresentação, como uma oportunidade importante do Brasil reverter o seu eixo de crescimento, do seu padrão de crescimento, indo na direção da ênfase no investimento. Eu entendo a preocupação quando a gente olha para a Macaé, não precisamos ir tão longe, podemos olhar aqui para a Paulina, que está do lado, São Sebastião, quando a gente vê cidades ricas com PIB elevado, mas ao mesmo tempo com problemas sociais terríveis. Mas aí a questão não me parece que é tanto da geração, é muito mais de como se apropria e como se distribui essa riqueza. Eu acho que o pré-sal é uma oportunidade, concordo com a Dilson, ímpar da gente gerar riqueza. A questão de como vamos nos apropriar dessa riqueza e vamos distribuí-la, é outra questão que não cabe apenas dentro do pré-sal, e nem dá para esgotar isso dentro da política industrial e tecnológica. Não estou dizendo que isso não é um fator relevante, mas não me sentindo um esgoto aqui. Mas quando a gente olha para a política tecnológica e produtiva, e aí na linha também do Rodrigo, mostrar que vai muito além de simplesmente pegar a renda do petróleo. Eu acho que esse é o tipo do setor que permite ter desdobramento, ter spilloveres importantes para toda a cadeia produtiva, gerando renda, inclusive, em outros setores. É nessa linha que eu vou tentar explorar um pouquinho. Então eu vou tentar explicar por que eu acho que a questão do investimento é decisiva, é chave, é crítica para o país, para o desenvolvimento brasileiro. O pré-sal tem que ser pensado aí dentro, não apenas como produção, exportação, embora relevantes a disso, mas a questão, sobretudo, investimento, e os números que o Rodrigo nos passou aqui mostram realmente a importância e o peso que isso tem em termos da formação bruta de capital no país. E depois tentar olhar como essa... Aí nós temos sim uma oportunidade e um risco importante a depender de como a gente vai conduzir a política industrial e tecnológica para capturar essas oportunidades. Vou tentar aqui. Então, primeira questão que é importante, eu vou ser muito breve aqui, mas só para separar o que eu estou tentando pensar com a ideia de padrão de crescimento. Nós temos dois casos recentes nesses últimos 20 anos, um exitoso e um não exitoso, do ponto de vista do crescimento, desenvolvimento industrial e tecnológico. Um é o chinês, um é o brasileiro. Quando a gente olha para esses dois padrões de crescimento, há uma diferença básica. Ambos se valeram da sua demanda doméstica, estratégica para esse crescimento, embora no caso chinês isso foi focado, centrado em cima do investimento e no caso do Brasil, em cima do consumo. Rapidamente, apenas para ilustrar o que eu estou dizendo, nós estamos olhando ali, não é a participação, mas é a contribuição dessas três variáveis em relação ao crescimento. Se a gente observa ali, nesses últimos 20 anos, o crescimento expressivo chinês, em torno de 10% ao ano, agora um pouco menor, em torno de 7,5%, mas ainda é de causar inveja, não é, Adilson? Então, a gente observa ali claramente que o que explica o crescimento chinês, ao contrário do que uma confusão que se tem, as pessoas acharem que são as exportações, na verdade, quem conduz o crescimento chinês é o investimento. E, em menor medida, o consumo. Quando a gente olha para o caso brasileiro, também não é o setor externo, nós sabemos já disso há muito tempo, mas, na verdade, quem tem conduzido o crescimento tem sido o consumo, embora com taxas que vocês observam ali em cima, muito inferiores ao padrão chinês, nós estamos falando em torno de 2, 2,5% na média, nesses últimos 20 anos. Ou seja, muito pouco para um país que precisa gerar riqueza para depois pensar como nós queremos promover com isso o desenvolvimento. Aqui, só um dado importante de como esse investimento, a China, nós estamos falando de um país que tem uma taxa de investimento de acumulação superior a 40%, isso é muito importante. E aí a infraestrutura cumpre um papel-chave, o gráfico ali, não sei se está dando para ler, mostra que entre 25% e 30% dessa taxa de investimento chinesa tem a ver com a sua infraestrutura, enquanto no caso do Brasil, que tem uma taxa inferior a 20%, a infra pesa apenas 2,4%, ou seja, nós estamos ainda em torno de 10%. Não só temos uma taxa de investimento muito baixa, como a contribuição tanto da infra como da indústria é muito baixa nesse desenvolvimento. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque essa taxa de investimento que está na linha azul da China, em torno de 40%, 50%, é que promove um forte desenvolvimento industrial. Esse investimento gera demanda para toda a indústria chinesa, diferentemente do que pensam as pessoas que são as exportações. No caso do Brasil, você tem uma taxa de investimento baixa, que gera uma demanda baixa para a indústria, que por sua vez faz com que a indústria tenha um peso baixo dentro da economia. Não dá tempo de eu explorar isso aqui. Aqui é apenas alguns indicadores mostrando esse crescimento fantástico da China em termos de desempenho produtivo. Não há na história da economia mundial, olhando para o século XIX, século XX, nenhuma economia que tenha dado um salto produtivo na velocidade que a China deu em uma questão de duas décadas. Mas não é só produzir mais, é produzir mais, inclusive, com intensidade tecnológica, que é o que está nesse gráfico, olhando para a estrutura, não vai dar tempo aqui de a gente desenvolver, mas também o que se reflete na própria estrutura de exportação, novamente a China mostrando um upgrade importante, acompanhando de longe, mas o Japão liderando do ponto de vista do conteúdo tecnológico da sua pauta exportadora. Então, isso se deve, em grande medida, ao padrão de crescimento chinês ser assentado no investimento. Ponto de vista do pré-sal. Como o impacto econômico. Muito se fala, evidentemente, isso é importante, da produção que isso vai gerar, a Dilson já fez referência aqui, estamos falando em 4 milhões para um período até 2020, o que é fundamental. 4 milhões, se nós tivermos, e torcemos para isso, que esse crescimento volte para 5%, 6%, vai representar uma demanda adicional de mais 1 milhão de barril, vai sobrar 1 bilhão, é fácil fazer uma continha rápida, porque isso vai significar um acréscimo por baixo de 50 bilhões na nossa pauta exportadora. Importante, não tem dúvida, questão da produção e exportação, até porque eu vou mostrar rapidamente os dados aqui, nós temos uma pauta hoje, por incrível que pareça, deficitária na área. Atingimos a autossuficiência, entre aspas. Por outro lado, o desenvolvimento produtivo, que me parece a questão chave. Ao realizar esses investimentos, pré-sal não é produção, para se chegar a uma produção, é necessária uma fase anterior que se chama investimento. É nesse investimento que a gente tem que olhar para as oportunidades importantes do desenvolvimento de toda essa cadeia de fornecimento e produção que o Rodrigo explorou bastante aqui, e os dados do Adilson mostraram a competitividade aberta, setor a setor, vou pular. Mas a questão básica ali embaixo, é olhar como o investimento permite gerar efeitos multiplicadores e aceleradores. E aí sim, o pré-sal tem um papel importante. Aqui ninguém vai conseguir enxergar os números, a gente faz assim mesmo, para ninguém enxergar, mas olhando ali a pauta de comércio, se alguém conseguiu, olha ali para a quarta linha, nos setores com maior déficit comercial na balança brasileira, aparece lá derivados de petróleo. Com déficit de 11 bilhões em 2010, de 16 bilhões em 2011, 15 bilhões em 2012. Mas também quem conseguir ler um pouquinho mais, desce e vai ver que esse déficit também acontece no setor de máquinas e equipamentos de bens e capitais. O que é uma preocupação muito grande quando a gente está falando em querer acelerar a demanda e acelerar a demanda por bens de capital. Nós queremos entender se esses bens de capitais serão produzidos aqui, gerando desenvolvimento produtivo e tecnológico, ou se serão importados. Por enquanto, ainda temos um excessivo nível de importações. Essa acho que dá para enxergar. Aqui é o refino de petróleo, onde a gente observa a tendência, e vejam que não é do ponto de vista, tanto no gráfico anterior, na tabela anterior, quanto nesse gráfico, nenhum momento aqui nós temos uma redução das exportações. O que nós temos é um aumento desproporcional das importações. Olhem, todos os setores de atividades que estão listados aí não tiveram redução nas suas exportações. O que nós tivemos, são todos deficitários, o que nós tivemos foi um crescimento explosivo das importações. É o que esse gráfico aponta, no caso, para refino de petróleo, mostrando aí, só no último ano, 20 bilhões de importações, que levou a um déficit comercial de 10. É aqui que nós estamos jogando uma oportunidade fora, importante, de promover desenvolvimento produtivo e tecnológico. Aqui o Rodrigo já colocou os dados, nós estamos falando alguma coisa em termos de 4 trilhões de perspectivas de investimento para o próximo quadriênio. Ou seja, alguma coisa em torno a mais de 1 trilhão ano. O que seria suficiente, dado que permanecesse nessa velocidade durante 20, jogar a nossa taxa em 25% ao ano, taxa de investimento, ainda longe dos 40 chineses, mas que já permite um crescimento sustentado e sustentável, para fazer aqui referência aos nossos colegas ambientalistas. O Rodrigo mostrou esses dados aqui, que só petróleo e gás representam, para frente, alguma coisa em torno de 100 bilhões ano. E se a gente somar num período de quase 10 anos, foram 680 bilhões. É um volume de investimento importante, portanto, esse setor tem muito a contribuir no sentido de elevar essa taxa de investimento. Aqui na política industrial e tecnológica, que é onde eu pretendia centrar um pouco mais a nossa discussão, eu não vou, porque as exposições anteriores já exploraram bastante essa discussão, mas aqui talvez caberiam algumas questões. Lógico que quando nós estamos falando em expandir primeiro o investimento e depois a produção, nós estamos falando aqui, a questão fundamental, que hoje é o grande desafio da política industrial e tecnológica, que é direcionar essa demanda que vai ser gerada pelo investimento e posteriormente pela produção para a produção doméstica. Aqui, como mostram aqueles números, há um vazamento importante, o que acaba não provocando, o que a gente considera o fator mais importante aqui, que é os efeitos multiplicadores e aceleradores na economia como um todo, e particularmente na capacitação produtiva e tecnológica dos setores envolvidos no fornecimento, dentro da cadeia do petróleo e gás como um todo. Então, a partir daqui, lógico, que as escalas que nós estamos trabalhando, isso permitirá, antes que me cobrem disso, não estamos defendendo aqui apenas olhar para a demanda interna, evidentemente, capacitando e permitindo, tanto produtiva como tecnologicamente. Isso naturalmente leva a uma expansão das exportações, tem sido assim em todos os setores de atividade. Mas aqui as duas questões chaves, que também foram abordadas ali, que me parece que é, ao assegurar a demanda, tanto pelo investimento quanto pela produção, naturalmente você tem uma redução do risco econômico e financeiro, e, portanto, também uma facilitação do acesso ao crédito, mas, sobretudo, num setor como esse, que foi bem explorado aqui, mostrando os riscos tecnológicos envolvidos, também representa uma redução importante do risco tecnológico. A demanda provoca esse efeito naturalmente. Isso eu acho que é uma questão que tem que ser pensada. Daí, eu acho que o grande desafio, um, foi trabalhado aqui, Rodrigo, mas se me permite discordar, eu acho que nós temos que avançar muito nos mecanismos do poder de compra público, sobretudo, eu acho que há necessidade de se cobrar mais contrapartidas, a hora que eu estou concedendo o financiamento do BNDES, seja do ponto de vista do emprego, seja do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico e outras. Mas, mais do que isso, a política precisa avançar do ponto de vista de pensar a questão do financiamento, das margens de preferência. E um problema que parece tabu nesse país, o mundo inteiro pratica, inclusive aquele país que eu mostrei no início da nossa discussão, que é os mecanismos de defesa comercial. O Brasil entrou num jogo há 20 anos que só se acirrou essa competição internacional absolutamente despreparado para pensar nos mecanismos de defesa comercial. Defesa comercial não é pura e simplesmente proteção, gente. Defesa comercial é fazer valer as regras do jogo. E o Brasil não sabe impor e não sabe colocar essas regras do jogo no seu posicionamento na arena internacional. Mas, o que me parece mais importante aqui é que o investimento e o pré-sal contribuem de forma significativa para isso, é provocar os efeitos multiplicadores e aceleradores. De um lado, o investimento leva, evidentemente, ao aumento da renda, portanto, do emprego, da renda, do consumo, que, por sua vez, ao crescer, estimula o investimento. É esse ciclo virtuoso que nós temos que criar. Aqui, apenas uns dados que me parecem importantes, de termos do setor, também foram citados aqui, mas só para ilustrar. Aqui, infelizmente, a Pintec, que é a nossa fonte de informação, vocês sabem que não abre para a cadeia como um todo. É muito difícil separar lá dentro da Pintec os setores específicos de fornecedores da cadeia de petróleo e gás. Mas, olhando basicamente para o refino, a gente vê que a taxa de inovação, tanto o processo como o produto, no setor é muito acima da média da indústria. Estou acompanhando aqui. Por outro lado, quando a gente olha a participação do setor, seja na receita líquida, da indústria, nos gastos em P&D, ou gastos especificamente em P&D interno, que é, no fundo, o investimento em ativo intangível, a gente vê a importância do setor do refino bastante significativa e crescente no período. Mas a questão aí, também, que eu acho que é o que mais chama a atenção nos investimentos, é que, lógico, é capitaneado pela Petrobras, a gente vê que, do total dos gastos em P&D, mais de 70% é em P&D interno, ou seja, efetivamente ativos, a construção de ativos intangíveis e não apenas bens de capital ou ativos tangíveis. E aqui é o que eu estava falando do vazamento. Vocês veem aqui como o coeficiente de importação no Brasil tem crescido a uma taxa muito, muito superior ao crescimento das exportações. Isso vale, inclusive, para os setores que nós estamos tentando estimular aqui, que é o setor de bens de capital. Quando a gente olha para máquinas e equipamentos, vejam a linha azul, que é o coeficiente de importação, que cresce, abre uma boca de jacaré aqui, muito mais do que tem crescido as nossas exportações de máquinas e equipamentos. Então, se nós estimularmos a demanda, mas não permitimos que essa demanda seja, na verdade, destinada ao aumento da produção doméstica, estaremos trabalhando para os coreanos e para os chineses. Por outro lado, vale aqui para máquinas e equipamentos elétricos, a mesma coisa, e no caso mais específico do setor aqui, tanto os equipamentos para extração, como construção, também a gente vê o coeficiente importado muito superior ao coeficiente de exportação. Para finalizar, que eu tenho na minha conta aqui três minutos, André, não é isso? Primeiro, eu acho que é fundamental pensar o pré-sal dentro de um contexto mais amplo, senão a gente fica sempre fazendo análises multissetoriais. O que me parece o mais importante aqui do pré-sal, ele contribui, não é ele sozinho, mas ele contribui e olha para uma questão chave, que nós temos que decidir qual é o padrão de crescimento que a gente quer para esse país. A diretriz aqui da gente apostar no investimento, me parece, o caminho correto. E o pré-sal é, antes de tudo, esse investimento. Dois, eu acho que, evidentemente, que tem alguns riscos e oportunidades que foram abordadas aqui, mas que eu acho que vale a pena a gente retomar. O grande risco, no fundo, é você gerar essa demanda pelo investimento, pela produção, mas continuar permitindo que essa demanda vaze para fora. É fundamental aqui a gente fortalecer essa demanda intracetorial entre setores, promovendo maiores encadeamentos produtivos, que é isso que vai gerar uma parcela importante do nosso ciclo virtuoso. Três aqui é a questão da expansão do superávit comercial. Não faz sentido, evidentemente, nós sermos deficitários no setor de bens de capital e mesmo no setor de derivados de petróleo. Há mais do que isso. Mesmo que eu coloque os números do Adilson lá, da gente jogando 50 bilhões, e vamos jogar, refinando isso, vendendo petróleo, cruno, e podemos discutir essa questão, também há um risco aqui importante de nós avançarmos demais no superávit. Vejam bem, nós estamos falando de uma questão que nunca esteve colocada. De nós gerarmos, via pré-sal, um excessivo superávit comercial, que pode ter impactos importantes, sim, sobre o câmbio que você me cobrou aqui. É verdade que a inflação dói, mas o câmbio mata, dizia alguns Simus e outros economistas. Mas eu acho que aqui é uma questão importante. Não vou conseguir aprofundar aqui, que eu acho que essas reservas podem e devem ser utilizadas como um fundo soberano, inclusive como um fund importante para o desenvolvimento tecnológico e produtivo brasileiro. A questão da geração e transferência de recursos para a educação em PDI, me parece-se chave. Podemos discutir o quanto é município, Estado ou governo federal, mas isso aqui é o nosso aponte para o futuro. Qualquer ciclo como esse se esgota, pode durar 20 anos, 30 anos, nós temos que pensar em uma sociedade do futuro. O que eu estou dizendo aqui é que, basicamente, o que seria, para mim, a oportunidade e o risco? Uma coisa é nós criarmos o ciclo virtuoso. O ciclo virtuoso seria otimizar esses efeitos multiplicadores, os aceleradores, a partir do investimento e da produção, renda, emprego, e não há como pensar sem o desenvolvimento do nosso ponto de vista produtivo e tecnológico. Isso é o país e é o padrão de crescimento que nós queremos e o pré-sal pode contribuir. Outra coisa é nós irmos para o ciclo vicioso. O ciclo vicioso é o que mais vai ser fácil a gente se acomodar. De um lado, você gera uma renda fantástica com uma atividade como essa, uma renda que pode virar apenas transferência de renda, renda que vai ser utilizada, basicamente, em cima de consumo e outras coisas, inclusive, permitindo um aumento brutal das importações sem gerar produção, sem gerar emprego, e, portanto, o que nos provocaria e acentuaria um processo de industrialização. O Brasil precisa escolher qual desses dois caminhos nós queremos, o ciclo virtuoso ou o vicioso. E o pré-sal tem muito a contribuir aqui, tanto a um quanto para o outro. Obrigado, gente. Desculpa a correria, hein? Obrigado. Obrigado.